Você tem que abrir, João? Tira a frente! Eu já vi! Eu já vi! Hoje, rapaziadinha, foi o dia em que minha mãe e minha sogra descobriu que a gente vai ser papai e minha mãe do ano. Né, meu amor? Ai, amor, que nervoso não foi, né? Nossa, foi muito. Gente, é o seguinte, vai lá no canal da Nath agora, no primeiro link na descrição do vídeo, que tá a reação das duas mães sabendo que a gente vai ser pais. Você já tá preparada? Você já tá preparada? Tô preparada mais tempo já, tava na hora. Ó, então é o seguinte. Já tá aqui, ó. Já tá aqui o neninho. Já tá aqui o neninho. Meu Deus do céu, 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 meu Deus do céu. Amor, então vamos lá na loja de... É, eu vou ficar aqui dentro. Gente, a gente tá indo na loja agora de roupinhas de bebê, de carrinho, daquelas coisas. Porque sabe bem que tem a tal de uma bebê babá, não é? Bebê babá, mas é babá, né? É, não é? É, que é babá eletrônico. É, babá eletrônico. É, babá eletrônico. Hoje a gente tá indo no shopping agora pra, tipo, comprar a primeira roupinha, o primeiro sapatinho, ver quanto que custa um carrinho. Nossa, caro. Tem que colocar bebê com porto nos carros. É, nos dois. Tipo, nos dois, nos dá. Não, na Porsche ele não vai andar não, né? Tá doido? Não, tá doido? Porque a gente não precisa ficar balançando. Agora tem umas que você põe o bebê e ela fica mexendo. É, vamos pegar uma dessa. Duas vezes. Uma na minha casa e uma na sua. Isso, tem que ser tudo em duas. É. Amor, deixa elas aí. Vamos morrer você. Não, não, elas não vão não. Vamos ir, não vamos ir. Rapaziadinha, tamo indo então agora pro shopping Boulevard de Londrina. E lá deve ter shopping de neném-ném. Tem, tem sim. Tem? É enorme. É enorme. A gente fica cada um com um carrinho, né? Isso. É, vamos pegar a criança. Não, a gente só vai comprar coisa, coisa, coisa que vamos usar, né? Mas a gente usa tudo. Usa. Vocês não sabem que é ter filho então, meu querido. Fralda que vocês mais vão usar. Não, vamos comprar os dois pacotes de fralda, vai dar, né? Mas nós já vamos comprar já? Dois pacotes de fralda. Dá pra um dia. Aham. Um dia? Um dia só. Ah, e a gente tem que comprar aqueles leites, né? Que é suplemento. Isso. Porque a Nath tem umas... Eu tenho suplemento. Não é isso de academia, não. Vai nascer marombinha já, amor. Rapaziada, brincadeira, mas eu vou ver quanto que custa realmente um carrinho. Nossa, o Léo vai ter importo quando chegar lá. Custa quase o preço da sua, né? Seu carro aqui. Sério? Aham. Você vai cair de cor. Porque, ó, eu tava pensando em pegar uma roupinha, já passei a primeira roupinha. Aí um sapatinho. E ver quanto que custa. É, e só. Isso é isso? Mas eu quero já ver quanto que custa um carrinho e esses negócios de papá conforto. Papá conforto, né? Eu vou falar aí. Papá eletrônica. Papá eletrônica. Eu vou querer ir na loja do Palmeiras, comprar o primeiro bodezinho do Palmeiras pra ele. Não, você desce do meu carro agora. Coitado. Você desce do meu carro. Você desce do meu carro, tá louco? Morda, eu ainda vou ter que dividir pra ele se decidir mais tarde. Vai ter que ter metade Palmeiras e metade Palmeiras. Para de graça, menina. Para você, hein, Morda. Rapaziada, vocês acham que o bode dele tem que ser do Palmeiras. É, ele e Neném que eu falo, o bebê. Vocês acham que do Palmeiras ou do Corinthians? Do Palmeiras. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Do Palmeiras. O porquinho é mais fofo que o gavião. Dois, nada. Imagina se ele vê um gavião e se assusta. Tem que ser um porquinho assim, Morda. O bicho é firme na pressão. Coitado. O porquinho é forte. É um gaviãozão. Ela nasceu com três tamanhos florais. Uma gaviãozão, como diz o Chaves. É uma gaviãozão. Eu ia falar que ia nascer com peitão, mas... Eu acho que não. Mas vai nascer com bundão, Morda. Vai nascer com bundão, é certeza. Porque os dois são gregão. Aí não, aí vai comprar os micro-shorts, né? Pode, Léo? Olha ela. Amor, eu tô ajudando. Vai fora. Já pensou aquelas miniaturas? Deixa meu bebê. Cuida da sua filha. É meu bebê, Morda. Aí essa filha cuida eu. Então ela não pode mais posar na casa do namorado. Amor, fala pra ela que você já é grandinha. Amor, quando ela tiver 18 anos, vou ter 38. Ó, nós vamos na porcinha. Ela vai fazer uma balada comigo. Com um vestidinho curtinho, mostrando a polpa e tal. Linda! Ah, tem que ser uma menina. É bom que eu se lese os outros, né? Sai fora, amor. Vai parcer a cara. Se for menina, não vai aparecer com menina também, não. Vai sim, com mais quatro. Ah, coitado. Já trouxe quatro pra casa. Mas sabia que eu tenho seu macacãozinho? É do Palmeiras? Não. É um macacãozinho, você vai poder usar. É, já foi passado de geração por geração, né? É pra todos os crianças. Eu guardei. Segurou? Chegaram um rapaziadinha. Bora, amor, comprar as coisinhas. Vamos, neném. Vamos, tá? Vamos, tá? Vamos, tá? A gente vai na frente. Mor. Porque a gente tem mais experiência. Vamos deixar, vamos fugir, mor. Vamos. Vamos deixar elas daí, vamos ver correntes. Vamos. Vamos. A gente vai estar escolhendo. Ó, eu trouxe vocês pra gente comprar menos coisas. Vocês já sabem que a gente... Não, mas a gente não sabe. Tudo bem que você compra as coisinhas, não é uma ideia. Vocês têm uma loja de... De neném aqui, ó. Eu corto o cabelo bem aqui na frente, aí eu vejo... Eu vejo que tem coisa aqui. A nossa época, assim, quando você nasceu, seus irmãos, a gente não tinha... Não. Como fazer enxoval essas coisas? A gente pegava... A gente vai ver como fazer enxoval. O que é enxoval? Vou comprar tudo, amor, que precisa. Tá doido? Vai comprar... Aqui, ó. Chegamos, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Chegamos na loja de neném. Olha o que te ver, meu amor. É de cachorro. Não, mano. É de cachorro. Tá olhando de cachorro? Olha, mano. Tem muita coisa, rapaziada. Muita, muita, muita. Meu Deus. Olha isso. Gente do céu. Mano, olha o tanto de brinquedo. Gente. Eu tenho que criar isso aqui. Gente, que cara do filho. Calma, calma. Olha o Fusca. Isso aí, ele... Ela vai usar três fofinhos. Faz R$100. Mano do céu. Tem muita coisa aqui, rapaziada. Chegamos aqui na nossa loja. Onde a gente vai comprar algumas coisinhas para... Né? Isso aqui, amor, ó. Uma de cachorro. Não é. Isso aqui é o quê? Pessoa? Meu Deus, deve ser bufo. Ó, tem que ter um desses. Esse aqui é um muscatelo para não vir bicho, né? Isso. Aí esses aqui é tipo um bercinho que você vai... Vamos supor, você vai para a casa da mãe, leva. Aí você vai para a casa da Sarah, leva. Ele é tipo um berço para transportar. Um monte de coisa. Não, você tem piscininha, né? Não, que piscininha. Meu Deus. Minha, aqui no Maia, o que põe para... Ai, gente. Morzinho. Hum? Alguém segura nossas mães, amor. Mor, elas estão achando que é uma promoção. É. Chegando tudo, que paga menos. Ó. Mas eu nunca tinha entrado em uma loja de neném. Eu também não. É a primeira vez, gente. De a viagem mesmo, estou um pouquinho em choque, porque... Não, a gente precisa de um desses. Não precisa, não. Precisa, porque a gente está pulando, ó. Misericórdia, né? Adivinha quanto custa, amor? Ah, não. Começa com um, depois um, depois dois, depois nove. Nossa, a gente precisa de um desses. Mas vocês não querem ter um filho para ficar com eles assim? Então, agora você fica do meu Deus. Mas qualquer graça, vocês vão ter um netinho para deixar ele ali parado? É. Tem que ficar assim, né, amor? Tem que ficar. Mesmo vocês são crianças rebeldes. Mesmo vocês não tiveram essa diversão de criança. Mor, a gente tem que comprar, vamos lá, ainda. Não pode ser rosa, nem azul. Gente. Porém, a gente não sabe se é menininho ou menininha ainda. É, a gente vai comprar a primeira peça de roupa. A gente vai comprar o primeiro sapatinho. E... É isso, né? É, eu acho que vamos ver qual que é a roupinha mais... Mais delicadinha, assim. A gente vai comprar o primeiro sapatinho, porque a hora que... uma coisa que acontece, eu acho que isso é pequenininha. É muito legal. Vamos, pegar. Vamos, pegar. Olha a minha mãe da pegar aqui. More. A gente tem um beijo, é uma coisa que eu te adoro. Por que foi uma menininha? Foi uma menininha. Olha esse aqui. Parece a Harry Potter. Olha o menino. Que bom. Que era uma menininha agora, parece uma... Essa é de menino. Era uma menininha agora, parece uma... Olha lá. Calcinha. Calcinha? É uma mini calça. Calça de um calcadinho. Não tem calcadinho? Não tem calcadinho? Não. Vamos ver. Vamos ver os sapatos. 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 Gente, olha os lookzinhos. Também são. É uma mini calça. É uma mini calça. É mais chique que os adultos. Põe essa calça com esse aqui. É. Fica sobrestiloso. Olha aqui. Deixa eu ver os sapaticos. Nossa. Olha isso aqui. É muito pequenininho, rapaziada. Muito, muito, muito. Meu Deus. Olha o botinho. Que menininha. Olha que lindo. É minha, né? Eu gostei assim. Bonito, né? Tem que comprar um de cada. Igual o Léo faz com isso. Igual eles gostam de quem? Isso. Tem que comprar um de cada. Rapaziadinha, eu e a Ana... Mô, a gente conseguiu deixar as mães pra lá. É. É difícil. Eu pensei... Elas estão fazendo tudo. Elas são igual criança numa loja de brinquedo. De brinquedo. A gente tá pensando em levar esse daqui. Uma naninha, amor. Sabe o que é esse daqui, né? É um dão. Um dãozinho. Um dãozinho pra ele já. Você vê? Ou pra ela. É um lugar... É um tipo um paninho? É, um cobertor com uma naninha. Hum. Aí eu peguei esse aqui porque não pode levar ainda um rosa ou um azul, entendeu? A gente não sabe se a menina ou a menina. É. Aqui, ó. Esse é azul. Esse aqui... Tem rosinha lá, ó. Esse aqui é rosinha. Eu tinha que sentir batido, entendeu? Seria... Seria desse jeito? Hum, legal. Hum. Vamos ver de pegar uma roupinha agora? Vamos. Esse aqui vamos levar então, né? Uhum. Uma naninha. Agora a gente tem que manter... Essa é a distância pra não ser mais. Olha lá, viu? Olha a geração, amor. Pelo pacinho, ó. Olha... Gente, a gente tá vendo um sapatinho aqui agora, uma sandalinha. Mô, sabe o que eu tava querendo? Tinha que ser um all-star preto, né? Se a gente pegar um all-star preto. É, isso que eu tava pensando, né? Tipo, dá pra menino e pra menino. Uhum. Um denizinho, né? Você viu um ali que bonitinho? Eu vi, vamos lá ver. Vamos. Ou tem um vermelho. Vamos ver qual que me pega. O vermelho ou o preto. Ou esse vermelhinho. Eu acho que o vermelhinho... Esse pretinho tá mais bonitinho, mano. Sério? Uhum. Eu gostei tanto do vermelhinho. Os dois tão bonitinhos. Amor, qual? Vermelhinho ou o pretinho? É... É, então. A gente tava pensando. Amor, eu gostei desse vermelhinho. Então, vamos ver esse vermelhinho, então. Ele é menorzinho, né? É, também achei. Vamos pegar o vermelhinho? Vamos. Então, vamos. Qual que é o número? Número 16, calça 39. É o pequeno mesmo, né? O pedreiro. Esse aqui vai ser o primeiro sapatinho. Ah, é muito bonitinho esse. Então, gente, ó. Peguei esse aqui, esse aqui e esse aqui também. Esse aqui é um cobertorzinho com paninho. Com paninho. Esse aqui vai ser a primeira roupinha. Vamos assim dizer. Nossa, bem pequenininha. Olha o tamanhozinho. Eu peguei verdinho porque eu gostei, tipo, parece bem nenenzinho, sabe? Muito, muito, muito gracinha, né, amor? E o sapatinho. Olha a cara dele. Não, esse aqui ficou muito mais. Ah, esse aqui, esse aqui. Imagina quando ele estiver usando o Nike. Nossa, o Nike. Aí eu vou fechar. Ele vai usar todos os tênis Jordan da vida. Nossa, imagina ele andando de Jordan assim, ó. Não, hein? Jordan assim, ó. Ah, para deles. É que vocês não estão vendo a cara do Jordan. Não, é que vocês não estão me vendo. Agora vamos ver os preços dos carrinhos, rapaziada. 4.399. Esse aqui dá pra colocar as coisas aqui embaixo, os brinquedos, cobertor. E ele é que não escorrega lá para baixo assim, ó. Aí fecha tudo ele para dormir. 4 mil real é o valor de um carrinho normalzinho, né? Gente, é muita tecnologia. Alguém tem filho aí para impressar um carrinho? Impressar um carrinho. Será que o Thiago não tem um carrinho para me dar? Não, a Pérola já está grandinha. Ah, mas ele já tem, né? A Pérola já tem carrinho de... Né? De andar. Mano, que... ó. Meu. 4.200 e... E esse aqui tem que colocar no carro, filho. E esse aí é do carro, né? Que coloca no carro e... Isso. E aqui acho que é só para tipo até uns 6 meses, depois tem que comprar outro carrinho. Um maiorzinho. Para ir trocando dos carros. Um ano, não sei. Ó, esse aqui é mais barato, né? Deixa eu ver. Ah, tem preço quanto custo daqui? Deixa eu ver. Tem que saber. 8.99 esse aqui. Ó, esse aqui já vem com um carrinho, mas ele é meio aberto. Aberto é um pouco perigoso, né? O bebê cair para fora. Não, mas tem um negocinho de amarrado. O bebê? É. Tipo coleira? Não, mas esses não são sua cara. Sabe qual que é a sua cara? Quem é? Ah! Você já viu? Vive! Parece as Robertson. É, então é amortecedor. Parece que elas já sabem tudo. É, olha aqui. Elas já podem trabalhar aqui, já. Ó. Ó. E tem uma espécie de amortecedor. Amortecedor não. Olha a roda aqui. Na frente é menor. A de trás. Não vai ficar bambaleando igual na época que a gente tinha que ficar virando tudo. Olha aqui. Põe o pézinho aqui. Esse aqui é mais barato mesmo, ó. 3,309. É, ó. Esse aqui não cai, né? É, o bebê fica com o pézinho aqui, entendeu? É de couro. Ó, banco de couro. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Caramelo escuro. É, é lá. Gente, você gosta? A interna. Vamos tirar as mães daqui? Vamos comprar esse aqui hoje. Um compartimento. Não, esse aqui é legal. Porta-mala, filho. Porta-mala. Esse aqui é bom mesmo. Nem dá pra ver que tinha isso aqui. Legal, né, amor? Vamos, amor, então. Senão elas vão querer comprar tudo. Rapaziadinha, comprei então as primeiras pecinhas de roupas do neném. E aí, amor? Amor, muito gracinha. Ansiosa, feliz? Amor do céu. Muito bonitinho roupinha de neném, né? Muito. Nossa, teve que tirar as duas de lá de dentro. Meu amigo do céu. Queria comprar tudo. Ah, mas... Era só as primeiras pecinhas de roupa. Nossa, parece que eu vou embora. Você trouxe elas pra economizar? É, não. Ela não vem mais. Eu falei, gente, calma. Calma, calma. Mas não dava. Elas se empolgavam. A gente vai voltar. 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 Gente, ó. Eu comprei um sapatinho, aquele negócio de dormir, que é um paninho e um travesseiro. É um dão, amor. Um dão. Um dão. Não sei falar. Fala. Ninguém. Olha aqui, rapaziada. No total aqui, ó, deu 259. 259, eu comprei um sapatinho, uma blusa e um negócio de dormir. Tipo, mano, muito, muito caro. É isso. Mano, eu ia gravar um montão de coisa. Meu amigo do senhor. Vamos? Você acha que vai ser o quê, Sarah? Eu também queria que fosse menina, sabia? Eu também. Sério? Os dois é gostoso, né? Eu acho que é mais carinhoso só com o pai, eu acho. Não sei. Ele tem uma sujeção de nome. Ah? Liz. O Leonardo odiou esse nome. Não. Liz. Liz? Liz. Não. Isso não. Isso é nome anticoncepcional. Ai, não, Nina. Vamos ver seu nome, então. Ah, vamos ver. Antonella. Eu não sei. Antonella, não. Ah, sai fora. Antonella. Parece o nome de massa de tomate. Carantela, mussarela. Liza é mais bonito. Léo, então. Léo, foi da das mães? Tá me sorrindo o nome da... Da... O nome que você acha bonito. Não, não pode ser Teo, né? Tia já é Teo. Léo, igual da Marília Mendonça. Só Léo. Não, só Léo. Não, mas você é Leonardo. Ele é só Léo. Mas e se eu quiser chamar o Léo Pai e eu quiser o Léo Fino? Como que é a Marília Junior? Eu posso? Tiago. Não? Não, amor. Não, amor. Não, não. Tem como colocar uma janela aqui? Eu não quero falar com as mães, mas o mais trabalho que vai ver. Não tem nada de leite em pó. Meu Deus. Amor, qual você acha que vai ser? Então eu escolho os nomes. Menino ou homem? Menino ou homem? De nome? Não sei, amor. Acabou de acontecer. Então a gente escolhe. Vocês não sabem, né? Eu acho que eu também não sei. Giovanna. A Sarah escolheu Nathalie. Tá vendo? Não, não, não. Nathalie. É francês. Nathalie. 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 Amor, mãe, só deve escolher o nome de Leonardo por causa do cantor. Amor, de verdade, se você fosse escolher o nome da sua filha, seria Nathalie? Seria. É o nome de uma cantora, tá? Ah, seria. Seria Leonardo seu? Não, também. Ah, que ótimo. Eu não conseguiria escolher o seu filho. E você, Nath? Fala aí. Não seria Nathalie. Amor, você tem alguma coisa contra meu nome? Você fala agora, meu filho. Então. Ela tá grave, né? Eu não contraria ela. É, bom mesmo. Eu gosto de Nathalie. Você fala que você tá com vontade. Sai de madrugada. Sai de madrugada. Ah! É, é, é. Eu achei que ela ia falar assim, você fala pra mim que eu compro. Agora, se eu tiver vontade de comer tijolo. É, não. Eu não quero. Gente, vamos pra casa agora. Vamos pra casa da mãe. Amor, mostra o que a gente comprou, então. Vamos lá. Ó, começamos com esse dão. Esse daí. Quebrinho já, amor. Mas depois você vai guardar na caixinha certinho. Não, vamos deixar assim, amor. Vamos deixar assim, bonitinho, lindo e pleno. Hum. Ah, e compramos. Você comprou no caso, né? Um tênizinho All Star. Nossa, esse aí tá muito massa. Eu imagino ele tipo assim, um Jordan, sabe? Tipo, é porque ele é All Star, mas é... Ele lembra um Jordan. Nossa, ele lembra. Cano alto, bonito. E o outro, amor. Essa roupinha aqui, ó. Que parece muito de canezinho, tá vendo? É linda mesmo, hein? Nossa, é uma gracinha esse, né? Gostou, amor, das primeiras peças? Gostei, amor. Gostaram, mamãe? Demais. Gostaram. Essa hora não passa nunca, amor. Amor, não. Tô querendo saber logo. Misericórdia, viu? Tô ansiosa. Gente, então é isso. Vamos pra casa. Daqui a pouco a Nath já vai ter o teste verdadeiro, que é o teste de sangue. Ontem à noite ela foi lá. É... É mais pra... Assiste um vídeo de ontem, que é o da Nath. É... A Nath, ela foi lá, fez o teste e a gente vai descobrir agora se realmente ela tá grávida ou não. Porque ela, né, fez o teste de sangue. Eu acho que eles estão positivos, agora eu tenho que ficar se usando e... Usando de sangue. É o que eu falei pra você, amor. Eu falei pra você não. Falei pro pessoal que tava no meu canal lá. Aham. Se eu tiver grávida, bom, muito bom, vai ser amado, vai ter muito carinho. E se não tivesse, né, negativo, eu vou ter que bem ver o que tá acontecendo. Porque não é normal, né? Não. Um mês sem menstruar misericórdia é além pra uma mulher. Ah não, mas eu acho que vai, amor. Também acho, amor. Não sei, amor. A gente tá grávida sim. Senão eu vou ter que ver mesmo o que é, porque é preocupante um mês sem descer misericórdia. Mas a gente vai descobrir isso já já e eu tô ansiosa. Eu também, amor. Tá feliz? Tô. Também. Então bora pra casa, rapaziadinha. Já já a Nath vai ter a confirmação do teste de sangue, né, amor? Isso. É isso, mano. Tô nervoso, tô nervoso. Feliz, amorzinho? Tô muito. Muito? Uma brincadeira muito gracinha, né? Sim, amor. Imagina. Um beijo. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like, mano. Tô muito, muito ansioso. Então é isso, gente. Valeu, falou e... Fui!